Enquanto dezenas de países correm loucamente para vacinar a sua população a fim de frear as mortes por Covid-19 e retomar a economia com segurança, o governo Jair Bolsonaro se dedica a entupir a população de feijões mágicos e implementa com isso o maior programa de ilusionismo do mundo. Em um dos lances mais bizarros desde que começou a pandemia, e olha que tivemos muitos lances bizarros desde que começou a pandemia, terraplanistas biológicos do Ministério da Saúde pressionaram a Prefeitura de Manaus a distribuir hidroxicloroquina e ivermictina, remédios usados contra malária, lupus e infestação por vermes, como tratamento precoce para Covid, como informou o jornal Folha de São Paulo. Na esmagadora maioria dos casos, nosso sistema imunológico é capaz de dar conta da doença, produzindo anticorpos e eliminando o coronavírus de forma eficaz. O problema é o tempo que leva para fazer isso, né? Tipo, às vezes leva mais tempo do que o espalhamento da doença. Ao apontar o remédio ineficaz como solução para casos leves, o presidente está, na verdade, tentando levar o mérito por algo que o organismo já faria por conta própria. E isso cola em uma parte desavisada da população. Afinal, o que tem mais cara de ser responsável por vencer uma guerra contra uma doença mortal? Estruturas microscópicas que cada um tem dentro de si, os glóbulos brancos ou um produto milagroso distribuído com pompa e circunstância pelo sistema de saúde? Sim, produto esse que o presidente da República faz propagandas semanais pelas lives? E não apenas entre cidadãos comuns. O médico de São Sebastião, litoral e litoral norte de São Paulo, me relatou a empolgação com a qual alguns colegas defendem o kit Covid distribuído pela prefeitura com esses medicamentos. Questionados sobre a falta de comprovação científica, dão de ombros como se sua fé estivesse sendo colocada à prova. Fé, não ciência. Isso que é o interessante. Sem rodeios, o médico sanitarista e fundador da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gonçalo Vecina, afirmou no Jornal da Cultura no último dia 6. Na minha área, tem muito médico burro que ainda dá cloroquina. E nos casos que a doença evolui para a morte, daí é a estratégia discursiva adotada pelo governo de que nada poderia ser feito. Aspas. Várias aspas do presidente agora. Lamento. Quero que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre? Como disse ele no dia 28 de abril. Ou, eu lamento todos os mortos, mas é o destino de todo mundo? Como disse em 2 de junho. E ainda tem o, não adianta fugir disso, fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas, como se intenciou ele no dia 10 de novembro. E é claro, não nos esquecemos do, alguns vão morrer, vão, ué, lamento, essa é a vida, rosnou no dia 27 de março. O problema é que poderia ter muita coisa a ser feita para evitar sofrimento, sim. E a prioridade em feijões mágicos ajudou a tirar o foco no que realmente importa. Está faltando oxigênio para manter pacientes vivos em Manaus, está faltando remédio para entubar pacientes ou para amenizar seus sintomas em um rosário de municípios por todo o país. Faltam testes RT-PCR para identificar, rastrear, isolar casos positivos, o que poderia limitar a infecção, enquanto milhões deles venciam em um depósito esquecido pelo governo federal em Guarulhos. Faltam leitos, faltam respiradores, faltam profissionais de saúde e, é claro, falta vacina. O que nos lembra que uma estratégia presidencial segue atrelada a outra. Ora, enquanto ele se dedicou com afinco a encontrar formas de livrar o pescoço de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, de uma denúncia por lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, organização criminosa, lembra das rachadinhas? Pois bem, ele não trabalhou para imunizar rapidamente a população contra a Covid-19. Pelo contrário, Bolsonaro se tornou um incansável guerreiro contra as vacinas, atacando sua credibilidade. Disse ele, a vacina se é emergencial, não tem segurança ainda, ninguém pode obrigar, ninguém a tomar algo que não tem certeza das consequências, disse no último dia 8. É um absurdo completo. De quebra, alegra com isso o naco de seguidores fanáticos de extrema-direita que acha que tem vacina com nanochip 5G para que cavaleiros templares e bilionários pedófilos controlem a mente da população numa grande ordem internacional, mundial, nova, de abacuado que eu carrego. Com base no seu chutômetro particular, Bolsonaro disse que menos da metade da população brasileira pretende tomar vacina. Disse ele, alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade da população? Pelo que eu sei, e essa pesquisa que eu faço na praia, na rua, em tudo quanto quer lugar. Pesquisa, praia, rua, em qualquer lugar. Bem, o Data Messias aponta isso. Agora o Data Folha de novembro aponta que 73% querem se vacinar. Mas, mesmo assim, ele tem excitado seus seguidores radicais e reduzido a demanda pelo produto, pela vacina. E a pressão reduz para que ele imunize a população e reduz a cobrança dele, portanto. A estratégia tem dado certo, já que são 22% os que não querem o imunizante e 50% os que acreditam que vacinas desenvolvidas pela China são ruins. Toda essa experiência de adoecimento da democracia por conta de um corpo estranho na presidência da República nos lembra que, apesar de não existir remédio eficaz para tratar a Covid-19, temos uma boa vacina para evitar que outras tragédias continuem acontecendo no futuro. Mas ela, atenção, só estará disponível em outubro de 2022.